Ok, bem-vindos a mais um Here is the Thing, o nosso programa que fazemos semanalmente com pessoas importantes da nossa comunidade e outros e então temos cá um guest muito importante na nossa comunidade que toda a gente conhece e não precisamos de falar muito quem ele é, que é o Sr. Armindo Silva, um homem que já lidera na nossa comunidade há muitos anos, já está na nossa comunidade há muitos anos e é um nome muito conhecido e por isso eu acho que é importante nós falarmos um pouco com ele com respeito ao que está fazendo hoje em dia, à visão dele para a comunidade da maneira que era e da maneira que está e para onde a comunidade vai. E então sejam bem-vindos, como sabem nós estamos na televisão 24 horas por dia, 7 dias por semana e quero encorajá-los vocês a verem a nossa programação, é uma programação diferente produzida por nós cá, sem trazermos muito de Portugal, alguma coisa sempre vem lá mas sempre vão produzir as coisas cá porque dão-nos uma ideia melhor de quem é esta comunidade e do que continuámos a fazer. E então podem-nos ver no Bell e na Rogers, no Bell 5, canal 659 e na Rogers Cable canal 672 e ao domingo, podem-nos ver ao domingo desde 9h30 até ao meio-dia, também na Rogers e na Bell. Bom, Sr. Amino Silva, bem-vindo. Primeiramente, bom dia Sr. Manuel da Costa e os seus telespectadores, desejo que todos tenham um bom dia, um bom fim de semana, que hoje parece estar agradável com o sol bastante brilhante. Vamos lá ver se ele se mantém durante o dia. Portanto, Sr. Manuel, muito obrigado pelo convite que me fez, concordo com tudo que disse, menos essa coisa da importância, quer dizer, nós somos quem somos e ser importante ou não é a perspectiva de quem nos conhece, quem lida connosco e nós não podemos considerar-nos a nós próprios ser importantes. Claro que não, eu falo de importância porque nós podemos viver de duas maneiras. uma, é anonimato e sem contribuirmos, sem fazermos nada para uma comunidade e, de outra forma, sermos contribuintes de várias formas no desenvolvimento das nossas comunidades. e eu acho que, eu acho que o Armindo, que realmente tem sido um dos que realmente tem contribuído para o desenvolvimento desta comunidade há muitos anos, por isso, isso tem uma certa importância, além que nós não queremos trazer essa atenção para nós próprios, não é? Bem, eu tenho dito muita vez, tive um negócio, como sabe, de insurance broker durante 50 anos, praticamente, um negócio difícil, um produto difícil, mas que às vezes pergunto-me a mim próprio como é que eu durei tanto tempo naquele negócio e chego a uma conclusão que foi a possibilidade de ter um negócio e proporcionar horas extraordinárias para fazer aquelas coisas que a gente gosta de fazer. nomeadamente... É um sacrifício. É sacrifício, mas há um certo prazer de ver as coisas ou melhorar ou serem feitas ou arrancar com elas, quer dizer, há um sentimento que nos dá prazer. E arranjar amigos também. Claro. O Armindo foi o presidente do Regional Insurance Group há muitos anos. foi um fundador e presidente da Federação de Portuguese Brothers Professionals e um ativista do Partido Liberal, não é? Não. Por isso, só isso já ocupa muito, não é? Não, eu quero dizer, se calhar perdoem-me aqueles com que eu falei que os encorajava a envolverem no sistema político. Não era somente a cegueira de um partido. Às vezes parecia. Não, 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 não. Comigo não foi. E fizeram-me essa pergunta no início, quando comecei da Federação. Havia um senhor, de Queen's Park, que se aproximou de mim. Sabes que é um... Podes ir ao Queen's Park, mas nunca convidámos. Nós, na Federação, no início, tinha almoços. Todos os meses havia um almoço. E, curiosamente, os presidentes, na altura, chamavam-lhe, chamavam-lhe, não era Treasurer, chamavam-lhe, esquece-me agora o nome que tinha, mas tinha um outro título. A posição de Treasurer tinha um outro título, na altura. Na Federação? Não, no Governo. Ah, no Governo. Era Treasurer e não Ministro das Finanças. Sim, sim. E, hoje, há o Presidente do Treasury Board, não é? Pois, mas havia outro Treasurer. E, então, esses cavalheiros fizeram sempre questão, a gente convidá-vos, e, dentro de três semanas depois do budget, vinham à Federação falar. E há um indivíduo que me perguntou uma vez, viu a casa cheia, era no bote, e diz assim, mas explique-me uma coisa. Como é que vocês, como é que os portugueses vêm para aqui para melhorar a vida e agora são todos socialistas? Referindo-se ao Partido Liberal, não é? E eu digo assim, mas quem é que lhe disse isso ao senhor? E depois tivemos uma longa conversa sobre o assunto. E ele acabou por dizer, ah, se calhar você tem razão, se calhar nós não fizemos o nosso homework properly. E, assim, os portugueses, incluindo eu, vão para onde se sentem bem-vindos. Não vão para onde se sentem postos de lado. Essa é a explicação que o senhor quer? Essa que tem. E o homem disse-me que era líder do Partido Interino, depois de sair o Mr. Davis, ele disse-me, ok, se calhar você tem razão, se calhar nós não fizemos o nosso homework properly. Bom, eu acho que os portugueses, nesse ponto, nunca foram reconhecidos como deve ser, mesmo que tivessem partidos ou não tivessem partidos. O que é que levou o Armindo a fundar a Federação de Business Professionals? Foi porque não estávamos a ter reconhecimento suficiente? Várias coisas, várias coisas. Eu até devo confessar que a ideia original não foi minha, foi de um grupo que me convidou para participar. E o que é que havia na comunidade nessa altura? Havia muitos clubes que faziam a sua dança no fim de semana e não passávamos daquilo. E não havia nada, não havia organização que pudesse representar indivíduos de negócios, profissionais, quer dizer, esse era um segmento da população que estava meio calado. Se fossem para uma direção de um clube falar em certos assuntos, eu diria-lhe, pá, que não quer saber disso. Eu diria-lhe, pá, que não quer saber disso.